E olha, o Nesp de Presidente Prudente teve um prejuízo de cerca de 6 mil reais após o furto de cabos de energia elétrica nesta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, moradores suspeitaram de dois homens que estavam caminhando com os cabos e fizeram a denúncia. Após a abordagem dos suspeitos, um dos responsáveis pela universidade foi localizado e constatou realmente o crime. Os cabos furtados forneciam energia elétrica para um dos ginásios, esse que nós estamos vendo, que fica ali no campus, perto do Parque do Povo, que ficará desativado, inclusive, até a manutenção do local. Bom, como os estudantes estão de férias, as aulas não foram prejudicadas.